Eu não costumo gravar vídeos longos, mas o assunto é muito grave e eu peço que você assista até o final. Se você concordar, poste esse vídeo nas suas redes e mande para os seus contatos. Os atentados contra Trump e Bolsonaro provam que a extrema esquerda é uma ameaça permanente à democracia. As tentativas de assassinato evidenciam o modus operandi deles para calar eternamente aqueles que consideram seus inimigos. Mas, às vezes, o serviço é mal feito e os alvos sobrevivem graças ao bom Deus. Eu me pergunto, o que leva alguém a tomar a iniciativa de tentar matar outra pessoa por razões políticas? Por que nos Estados Unidos, no Brasil, na Venezuela, em tantos outros lugares, os alvos são sempre líderes de direita, conservadores e com potencial evidente de que serão eleitos nas próximas eleições? E eu tenho lugar de fala, porque um ex-filiado ao PSOL tentou matar o meu pai com uma facada em 2018. Então, para mim, está muito claro que é um jogo orquestrado entre extremistas de esquerda, parte da grande mídia e alguns donos do poder. A extrema esquerda usa o método de demonizar o seu alvo, uma liderança de direita, com as mentiras mais descaradas, desumanizam o seu inimigo, rotulam ele de inimigo da democracia, de genocida, de miliciano e de tudo de ruim que vier à cabeça. Esse discurso de ódio é potencializado por parte da grande mídia, dando a impressão de que essa minoria barulhenta é a maioria. Isso dá o ar de legitimidade para o discurso de ódio. Ao mesmo tempo, alguns donos do poder decidem que não pode chamar político de ladrão, mesmo ele tendo roubado bilhões de dinheiro público, como na Petrobras, no Mensalão ou no Petrolão. Mas pode chamar de genocida alguém que garantiu vacina para todos os brasileiros, sem exceção, inclusive para os donos do poder. Os mesmos donos do poder censuram Bolsonaro de mostrar verdades, como a parceria de Lula com ditaduras que prendem e matam adversários políticos, calam a imprensa, perseguem padres, pastores, mulheres e homossexuais. Como a defesa de Lula de liberação de drogas e do aborto. Como o ódio de Lula à classe média e à bandeira do Brasil. Com a internet, isso tudo fica muito claro para todo mundo, que há uma tentativa sórdida de manipular a opinião pública, de empobrar ela abaixo dos brasileiros, pautas nocivas ao país e às famílias. E a consequência óbvia é a revolta do povo com esse desequilíbrio do processo democrático. O verdadeiro dono do poder, que é o povo, fica puto com os auto-intitulados donos do poder, que passam a ser hostilizados por suas próprias atitudes. Não podem ir a um restaurante, a um cinema, pegar um avião comercial, sem que alguém os questione sobre os absurdos que cometem. Mas, parece que a arrogância não permite que tenham a humildade de reconhecer os seus próprios erros, que voltem a respeitar a Constituição Federal, que voltem a respeitar a própria democracia. É mais fácil escolher culpados, apontar o dedo para aqueles que a média já demoniza como antidemocráticos, não enxergam que a culpa pelo 8 de janeiro é deles e que tentar vincular esses atos de vandalismo a Bolsonaro é tão absurdo que gera ainda mais revolta no povo. Se houvesse provas contra Bolsonaro, os donos do poder não precisariam estar inventando crimes contra Bolsonaro, como importunação de baleia, joias, atos antidemocráticos, fake news, jabim paralela e tantas outras mentiras. Para os donos do poder é mais fácil dar 17 anos de cadeia para um trabalhador humilde ou uma mãe honesta de filhos de menores de idade por terem quebrado uma vidraça lá no Congresso, como a esquerda já cansou de fazer e não deu em absolutamente nada para ninguém. Os donos do poder criam um grupo especial dentro da Polícia Federal, escolhem os policiais que vão inventar crimes contra esses inimigos da democracia para que eles próprios depois os condenem a penas máximas, maiores do que aquelas estipuladas para estupradores, pedófilos, assassinos e chefes do tráfico, tudo a pretexto de salvar a democracia. Ao mesmo tempo, a extrema esquerda entra com processos no Conselho de Ética para caçar essas pessoas que não são civilizadas, não sabem viver em sociedades. Pelo menos, por enquanto, a classe política ainda não está caindo nessa arapuca ditatorial, talvez por conhecer melhor quem são os autores dessas representações nos Conselhos de Ética da Câmara e do Senado. Aí começa a pressão pelas pautas da democracia, controle de redes sociais, desarmamento. Se não fosse a internet livre, imagina o que estaria chegando para você de manipulação da grande mídia. Trump cai no palco após supostos tiros. Pelo menos, dessa vez, apareceu sangue, porque na facada fake em Bolsonaro nem isso. É fake news, que é o próprio povo salvando o povo nas enchentes do Rio Grande do Sul. Um país em que arma só está liderada para traficantes, assaltantes e assassinos. Como defender a própria vida, a sua família ou a sua propriedade, se não for com armas legais em suas mãos? Você não quer ter uma arma? Tudo bem, é uma escolha sua, mas não tire o direito de quem está preparado e quer ter uma arma legalmente para defender a vida de pessoas honestas e inocentes. Inclusive, pode ser você. Todo esse cenário tenebroso faz com que algumas pessoas mais fracas de cabeça acabem acreditando que a democracia corre perigo por causa da direita, sem perceberem que a extrema esquerda cria o caos para se apresentar como a solução fácil, a salvadora da pátria, a que vai defender a democracia dessas ameaças que só existem na cabeça da própria esquerda. Mas eles querem que você acredite que essas ameaças são reais. Não, não são reais. A direita é a favor da democracia e a favor da vida e vai lutar até o fim contra quem tentar tirar a nossa liberdade e destruir as nossas famílias. Eu quero agradecer a você que está até agora assistindo esse vídeo. O resgate do Brasil passa pelas suas mãos. Claro que alguns precisam ser ponta de lança nesse processo todo e nós estamos aqui para isso mesmo. Mesmo sofrendo a perseguição mais implacável e injusta que você já viu. Agradeço também a cada um que está indo às ruas abraçar Jair Bolsonaro. Tirar uma foto, fazer uma live, defendê-lo nas redes sociais. Queira ou não queira, hoje Bolsonaro é o maior símbolo dessa resistência e você faz parte desse movimento. Você está fazendo a sua parte para mostrar aos donos do poder que o Brasil não é deles, que o Brasil é seu, que o Brasil é nosso e nós não vamos desistir do nosso Brasil. O Brasil é seu, que o Brasil é nosso e nós vamos desistir do nosso Brasil.